Música Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra não descer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama, amor e querer Som as coisas em nosso rio Testemunhas para ter Nossos corpos, amadinhos Agora quero que sobe, cantando comigo Amor Amor Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É sempre um amor Amor É sempre um amor É sempre um amor Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É sempre um amor